Olha, Diogo, duas pessoas ficam feridas em acidente na zona norte de Londrina. O motociclista David Avelar Pinto, 41 anos, ele voltava do trabalho numa Honda, uma Honda Fã, quando colidiu com um Ford Focus. O condutor do veículo não sofreu ferimento nenhum, inclusive até auxiliou no socorro do motorista da moto, segundo informações do Rafa Morientes, com as imagens do Alex Canhão. Mauro Rayachida, e foi ali no cruzamento da Henrique Santoro com a Santo Magrini que o acidente aconteceu. O condutor da moto foi medicado, foi socorrido ali, enquanto a passageira do veículo foi atendida por um estudante de medicina que passava pelo local, Fábio Machado. Estudante de medicina, soldado Aquino, e também o grande Edmar, no local, atendendo mais este acidente de Ogão.